Cara, ó, eu vou te falar. Eu tava te contando. A hora que eu cheguei lá no restaurante hoje lá, chegou uma viatura, né? Eu não conheço. Eu falei assim, pô, esse é o Peto? Aí um garçom veio e falou assim, rapaz, que Peto. Isso aí é polícia normal. Peto é foda, cara. Os caras é foda pra caralho. Eles entram em qualquer lugar. Se eles chegarem aqui, vocês sabem que é isso. Isso aqui é polícia normal. É polícia normal. Eu falei, caralho, velho. Então o Correia é esse cara. Aí ele falou assim, Correia? Você não conhece o Correia, não? Eu falei, eu vou falar com ele hoje. Como assim, mano? Você vai falar com o cara? Nossa, velho. Correia é foda demais. Meu sonho era ser da polícia. Entendeu? Cara. Ele chamou o outro, cara. Ele vai falar com o Correia ali. Vai conversar com o Correia. Vai conversar com o Correia. Eu deixo tudo do Correia, velho. Eu deixo tudo do Correia. E nesse mesmo lugar... Engraçado que nós tínhamos perguntado o 3-8-ão, que é quem nós conhece pra caralho, e ninguém conhecia o 3-8-ão. Ninguém conhece o 3-8-ão. Mas o Correia, mano, os caras levantou e juntou, e te juro, se você for lá agora, nós vamos comer de graça. Ele falou assim, ó, traz o Correia pra jantar aqui. Traz o Correia pra jantar aqui. Rapaz. Eu fico feliz de ouvir isso, irmão. Primeiramente, porque não é... Pra ficar bonito, não. Não. É porque onde eu chegar é pra honrar e glorificar o nome de Deus e da minha mãe, cara. E assim, o filho de Dona Vanilda que estão falando, sabe? Não é porque estão falando o meu nome, mas é o filho de Dona Vanilda que estão falando. Porque tudo que eu mais quero na vida é dar orgulho à minha mãe, sabe? De ela dar orgulho a meu filho, sabe? Esse cara era meu pai. Porque eu já tive muito medo de... Isso passa na minha cabeça o tempo todo. Ter um filho de dois anos, sabe? Será que ele vai acompanhar o pai dele, sabe? Será que ele vai ter a oportunidade de saber, assim, esse cara é seu pai. Então, a vida, ela passa aí. Eu tenho muita fé em Deus. Não sou santo, não, irmão. Não sou santo, não. Eu não sou. Eu... Eu falo... Ontem eu estava conversando com a Ana, minha comadre, a esposa de Marlen, um irmão meu que trabalha comigo também. E aí eu falei, eu sou um bom para quem é bom, mas sou muito mal para quem é mal, sabe? Eu sou incapaz de fazer a maldade para quem merece mais... Eu não tenho pena, velho. Não tenho pena. Todas as vezes que eu participei de ocorrência que eu tirei a vida de alguém, de alguma situação assim... Tinha por detrás uma carga... Pesada, sabe? Uma saudade. Eu estava no meu aniversário e eu tomei uma... Estava com o Rios lá e eu tenho uma saudade tão grande de meu avô, sabe? Meu avô não gostava de polícia, né? Eu tinha certeza que ele estivesse aqui e ele teria orgulho do polícia que eu sou, sabe? E isso tudo, quando eu vejo ontem eu estava na Fonte Nova um senhor me parou lá e o carinho das pessoas eu falo assim, pô, isso aí nada disso subiu para a minha cabeça, não, velho. Mas eu fico feliz pra caramba de saber assim... Esse cara é o pai da Duda, o pai da Esté, de Benjamin, de Levi, de Alice, de Vito. É o filho de Dona Vanilda, sabe? Porque não se trata de ser bom ou se ser ruim, assim, sabe? Se trata de ter caráter, cara. Acho que é o que importa, assim, você ter caráter é o que as pessoas hoje estão precisando, sabe? Meu filho, a mãe de meu filho veio falar comigo que foi no mercado com ele e aí como ela chegou dentro do carro viu que ele tinha pego uma coisa no mercado e passou no caixa, né? E aí ela foi, fez ele voltar pra fila sozinho. eu gostei muito da atitude que ela teve porque fez ele voltar pra fila e deixou ele na fila sozinho pra ele passar aquele constrangimento. Que a vergonha é a que faz a gente mudar. E aí ele chegou na hora e não tinha dinheiro pra pagar. E resolveu e eu chamei ele pra conversar e falei assim... Filho, quem pega e não paga é o quê, cara? Aí ele... Ladrão, pai. E eu falei a ele assim... Eu não vou ter pena de você. Ele é uma criança. Eu não vou ter pena de você. Porque você sabe o que você tá fazendo. Por que você fez. E eu quis causar nele o maior constrangimento que eu poderia causar pra ele nunca mais na vida dele ele precisava de você. Mas eu vou ter a maior vergonha de você. O que me deixa mais feliz é a minha mãe ter orgulho de mim. Eu quero um dia que você seja grande que eu diga assim... Cara, você é um homem melhor do que eu que eu sou. Você é um homem melhor do que eu, velho. Então... Isso que eu tenho em mim são valores que foram incutidos na minha cabeça. E eu vou tentar passar isso adiante de todas as formas. Eu acho que a melhor forma... Eu... A internet... Eu no começo... Eu era outro cara, irmão. Quando eu vim pra aqui eu vim cheio de revolta porque a perseguição não começou depois do podcast, não. E quem sabe a minha história sabe que começou antes. Eu pulei... Eu vinha contando minha história aqui pulei algumas etapas a gente foi entrando em alguns assuntos assim mas a perseguição não começou depois de programa. Não começou antes. A guarnição da gente foi desfeita foi transferido um pra cada lugar. E a guarnição da gente era responsável pela maior parte da produtividade da unidade. Eram oito homens. Sete homens. E aquilo... Eu fiquei olhando assim, cara... Pô, a gente tá fazendo um trabalho do caralho eu tomei tiro nunca vi ninguém vim aqui e falo assim irmão parabéns pelo seu serviço até na polícia na maioria das vezes quem é homenageado é por questões políticas. Tem polícia aí se lascando dando sangue dando a cara tapa, respondendo e acorda não sabe se vai ter como pagar a conta de aluguel no final do mês. E sai de casa pra lutar por uma sociedade eu lá no Nordeste passava morador não morador de bem mas olhava pra cara da gente virava e cuspia ele ficou olhando assim porra esses valores que eu tenho que me ajudaram a me segurar até aqui me fizeram trazer consciência de que não dá pra eu ficar o tempo todo como foi no primeiro podcast que eu fui que eu vim com essas dores e essas mágoas e paguei por isso e tô pagando ainda. Só que hoje eu percebo irmão quando a Bíblia fala assim a palavra de Deus diz assim ame seu próximo como a ti mesmo não é pra você amar mais o próximo nem menos é como a si porque quando você amar seu próximo como a si você vai dizer vai pensar assim o que eu não quero pra mim eu não quero pro próximo porra e hoje o meu próximo é minha casa é minha família que eu observo a minha missão maior é formar pessoas de bem pra vida isso eu já tô fazendo um trabalho da porra se cada um tivesse cuidado assim de botar o filho no mundo é uma responsabilidade que eu tenho com essa criança de formar ela pra vida eu não passo a maior parte do tempo com meus filhos quem passa são as mães mas o pouco de tempo que eu tiver com eles uma semana duas um final de semana que a gente passa junto quem é o pai tudo que eu fiz foi eles tudo 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 então pra mim hoje eu acho que o próximo é minha família e eu não não vou mudar o mundo mas você tem dúvida assim que seu moleque não vai ser bom cara não não tenho não também não porque a palavra que Deus diz não e eu já disse ele eu acho seu moleque vai ser melhor que eu sei você é foda sua mãe é foda mas posso te falar esse moleque ele já é melhor que eu meu filho é é uma criança especial demais eu fico assim cara Deus é é perfeito daquele mundo a sensibilidade que ele tem sabe o o instinto de herói de de admiração que ele tem por mim eu fico assim cara eu tava conversando com a mãe eu tenho dois filhos Benjamin é muito parecido comigo a personalidade já Levi é muito parecido com a mãe né e aí eu falei assim Benjamin foi esse que cometeu essa falha aí eu disse ele meu irmão foi o que eu falei pra meu moleque eu não vou ser hipócrita eu falei meu irmão se for pra dar errado você escolheu eu cair na família errada parceiro na casa errada porque aqui tu se lasca amigo aqui você se lasca aqui dentro meu parceiro escutar que seu pai não vai ter dó doce e eu falei pra ele o primeiro a lhe apanhar em banda sou eu parceiro o primeiro a lhe apanhar em banda sou eu então nunca mais na sua vida comenta isso isso vai marcar meu filho pro resto da vida dele vai eu não aceito minha mãe falava isso pra mim minha mãe falava eu me embolo com você eu destruo você mas pai rato você nunca vai dar na vida não quando eu fiz minha primeira tatuagem aí eu discurso que todo pai toda mãe retada eu falo eu vou arrancar na faca não arrancou você fez molecote assim isso e botei logo o nome dela dá pra convencer ela não era o seu avô a primeira não meu avô eu fiz foi uma das últimas eu tenho um tatuagem no corpo eu e o Robertinho sempre trocar essa ideia assim sabe o Robertinho sempre falou a primeira lição que eu faço questão de dar pro meu moleque vai ser o dia que eu pegar alguma coisa porque acontece cara acontece comigo aconteceu eu precisei dar o chega no meu moleque mas é uma baita oportunidade é uma baita oportunidade vai errar vai errar só que você não pode alisar ele você tem que pôr uma trava nele psicológica que ele nunca mais vai fazer todo mundo entende que é assim que funciona só o governo que não e solta o bandido na rua o cara a mulher tirou a vida dos pais ela chamou o namorado e o cunhado e tirou a vida dos pais e a mãe enquanto era assassinada gritava e chamava o nome dela pedindo socorro então não existe em lugar nenhum no mundo que essa mulher saia de novo e vai pra rua sendo um pai que se respeita é prisão perpétua ou pena de morte cara